No canal aberto desta segunda-feira, você vai saber mais sobre a PEC 215, que trata da demarcação de terras indígenas. O balanço de editores, livreiros e leitores da Feira do Livro de Porto Alegre. Os fatos do dia na capital e no interior do estado, entrevistas, a previsão do tempo, uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde.